E aí, Chong, tudo bem com vocês? E aí, Chong? Sim, segunda-feira vocês já estão acostumados ao dia que a gente fala sobre cabelo, sobre beleza negra, sobre muitas coisas que envolvem a vida de uma mulher negra e seu cabelo. Confesso que desde lá de trás, quando eu comecei a pensar na playlist sobre dread que a gente ia construir aqui no canal e quais conversas gostosinhas que a gente ia ter, eu imaginei o vídeo de hoje. E aí, quando chegou o lançamento da Salon, que você já deve ter visto aí, ó, que é esse daqui, que é Kids, tá? É pras crianças, então esse é esse cacho, ativador de cachos, e é sem enxágue, que é perfeito pras crianças, que a Iô super usa, mas agora tem um potão de um quilo pra gente economizar, né, dinheiro e ajudar o meio ambiente, porque é menos plástico, com mais produto. Eu falei, pronto, aqui tá, deixa perfeita pra gente abordar umas coisas que me incomodam e algumas soluções que eu faço pra ela, né, porque a gente gosta de ser o quê? Propositivas. Tem uma coisa que me intriga muito, é como as pessoas negativam, né, falam de uma forma muito densa, intensa e negativa, dos cuidados dos cabelos crespos com as crianças. Então é muito comum perguntas do tipo, dói muito? A sua filha chora pra trançar o cabelo, pra desmanchar o cabelo? Nossa, mas como que ela dorme? Meu Deus, deve ser muito dolorido pra ela. Nossa, mas tão pequena e ela já passa por tudo isso? Essas são perguntas recorrentes e eu confesso que eu, com mãe de uma menina preta, que tô aqui, ó, na ralação, pra construção da autoestima dela, fico muito incomodada. Principalmente porque geralmente essas pessoas fazem essas perguntas ao lado da criança. Logo cabe a nós, mães, pais, cuidadores, desconstruir essa ideia. Principalmente porque não é o que rola aqui em casa. E eu imagino que também não rola em outras casas por aí. Aqui é muito diferente. Mãe, pode contar uma piada? Uma piada? Pode. O que o Black falou pro outro? O que o Black falou pro outro? É. Não sei. O quê? Nada, porque os Black não falam. Ah, você. Os cuidados com o cabelo, os cuidados com o corvo da criança, pra mim, é um grande momento de conexão entre eu e minha filha, entre mãe e filha. É um momento de aprendizado, sabe? De troca de ideia. É principalmente um momento de amor, de alegria. E é assim que tem que ser. Quando você tava na minha barriga, você não tinha Black. É? Eu tinha careca? Você era carequinha. Aí quando você nasceu carequinha, eu ficava, ai, tomara que ela tenha um Black. Tomara que ela tenha um Black. Aí quando você fez mais ou menos um ano, o seu Black começou a aparecer. Nossa, eu e o papai fizemos até uma festa. Sério? Sério, a festa do Black. Sabe, Shonks, tem uma coisa que pra mim é muito importante, fundamental, que é contar histórias. Contar a história da criança, de antes dela nascer. Contar a minha própria história pra minha filha. Contar das minhas avós, da minha mãe pra ela. E eu acho que não tem momento mais apropriado, mais carinhoso, mais significativo do que o trançar, o cuidar dos cabelos, sabe? Aquele momento que a gente dedica aquele tempo pra cuidar, pode ser também um ótimo momento pra gente falar sobre ancestralidade com os nossos filhos. De uma forma leve e divertida. E ali, ó, massageando e acariciando os cabelos. Mãe, quem te ensinou a trançar cabelo? Foi a vovô. Vovô? Vovó. Agora, adivinha quem ensinou a vovó? Não sei. Adivinha? A Yair? Não, a Bisa. Quem ensinou a Bisa? A mãe dela. Quem ensinou a mãe dela? A mãe dela. Quem ensinou a mãe dela? A mãe dela. E quem vai ensinar a sua filha? Eu. E eu sempre digo, Shonks, que autocuidado e autoestima tem que ser, devem ser ensinados. Então, se você já tá fazendo ali todo um movimento de cuidado com o corpo, é um momento também de ensinar autonomia e autocuidado. Então, deixa a sua filha brincar com um pouco de creme, passar no cabelo, deixa ela brincar, fazer o penteado que ela quer, deixa ela sentir a textura do próprio cabelo, entender o seu próprio corpo, cuidar dele. Esse pode ser um aprendizado pra vida toda. Aí, ó, vem lavar o cabelo. Pera aí, gente, que eu vou lavar o cabelo. Voltamos! Você que vai passar o seu próprio creme, tá bom? Tá. Assim você aprende. E agora, você vai fazer assim, ó. Pega mecha por mecha. Pega uma mecha. E carinha no cabelo. Carinha no cabelo. Carinha no cabelo. Sabe o que é esses cachinhos aqui? É seu cabelo dizendo obrigada pelo carinho. E é por isso que eu sempre falo, Chão, que vocês já devem ter ouvido eu falar isso mil vezes, que falar sobre cabelo, sobre o cabelo crespo, sobre as belezas negras, sobre estética, é muito pra além do superficial. Porque isso é transformador, dá ferramentas, dá força, dá raízes, principalmente raízes, pra ela seguir caminhando dali pra fora de casa, cada vez mais forte e se construindo sempre ali com a sua autoestima preservada. É esse creme aqui que a gente tava passando, ó. É esse creme aqui. Aí tá escrito S.A.S. Cachos. Humidificador sem chave. Kids. Ativador de cachos, nutrição e definição. Para cabelos crespos, cacheados e volumosos. Que é tudo que a gente gosta. E aí, você acha melhor laço ou tiara? Eu acho melhor tiara pra ficar daqui. E é por isso que desde quando eu imaginei esse vídeo, como eu falei pra vocês lá no começo, é porque eu queria muito registrar e comunicar. E também que esse vídeo seja uma forma de você dizer pra outras pessoas que esse momento não é um momento triste, não é um momento de dor. Muito pelo contrário. É um momento de construção, de ancestralidade, de amor e de carinho. É isso que a gente faz quando a gente coloca os nossos filhos pra sentar aqui entre as nossas pernas. Aproveita esse vídeo pra mandar pra aquelas pessoas que sempre te fazem essas perguntas ou para os cuidadores, mães, pais, avós que estão começando a sua jornada aí com cabelos crespos. Manda pra eles. Dê essa dica pra que esse momento também seja especial e único e que seja um momento de construção pra ela e pra aquela criança. Porque eu quero muita criança de black. Muita criança aqui com cachio. Muita criança muito bonita. E principalmente essas crianças pretas tudo feliz. Que é o que importa pra mim. Deixa aqui nos comentários o que você pensa disso tudo. Se você também tem alguma coisa pra compartilhar, já disse. Não esquece de comentar o comentário dos outros Shongs. Porque a meta casamento pode estar rolando aqui. E quem sabe não vai ser o que esse vídeo aqui, ó. Falando já o que? Dos futuros filhos. Tá lindo, velho. Você quer ir pra escola assim? Quero. Então fechou. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.